Olá, ouvir agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 3 de agosto, os parlamentares rejeitaram denúncia contra o prefeito de Santa Maria, Jorge Poçovão. O autor da denúncia é o cidadão João Vítor de Oliveira Andrade, que encaminhou documentos apontando o possível descumprimento do Regimento Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais. Por 16 votos a 5, a denúncia foi rejeitada pelo Parlamento Municipal. Veja mais detalhes no site da Câmara. Também na sessão plenária do dia 3 de agosto, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. O primeiro projeto institui o plano setorial para a implantação de um conjunto residencial destinado a ser uma vila militar no bairro Caturrita. Esse projeto tem por objetivo estimular a vinda da Escola de Sargento das Armas, a ESA, aqui para Santa Maria. O segundo projeto dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural de Santa Maria. Já o terceiro projeto é um projeto de emenda à lei orgânica, que visa adequar essa lei à cartilha Assembleia Inclusiva e à Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa cartilha recomenda usar a expressão Pessoa com Deficiência ou a sigla PCD no lugar dos termos Portador de Deficiência ou Portador de Necessidades Especiais. Ainda na última semana, os vereadores formaram uma comissão especial. Essa comissão que irá fiscalizar os controladores de velocidade recentemente instalados aqui em Santa Maria. A justificativa para a formação dessa comissão é de que não teria sido feito um estudo prévio para determinar a velocidade máxima permitida em algumas vias da cidade. No dia 2 de agosto, a CPI, constituída para investigar as ações e possíveis omissões do governo municipal durante a pandemia de Covid-19, realizou três oitivas. A primeira a depor foi a suplente de vereadora Helen Cabral, que prestou depoimento na condição de informante. Também foram ouvidos os radialistas Vicente Paulo Bisonho, da Rádio Membuí, e Daniel De Assis, do Sistema Medianeira de Rádios. Continue por dentro do que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, no site e nas redes sociais. E no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, você pode acompanhar ao vivo as sessões plenárias, que acontecem sempre nas terças e nas quintas-feiras, a partir das três da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.